Música Vejo ao longe onde há o oceano Em caixões de espumas pros céus Camo sim entre as ondas boiando Vai cantando louvores a Deus Quem vir tuas praias De augura sem par Pede a Deus te conserve formosa Sempre a erosa princesa do mar Quem vir tuas velas Fogando ao luar Tem vontade de sempre te amar Sempre, sempre rainha do mar Verdes mares pra vios do norte A lutar nesse eterno fragor Como vós nosso povo é tão forte Tão feroz pertinais lutador Quem vir tuas praias De augura sem par Pede a Deus te conserve formosa Sempre a erosa princesa do mar Envio tuas praias Envio tuas velas Pogando ao luar Tem vontade de sempre te amar Sempre, sempre rainha do mar O processo de ensino aprendizado O processo de ensino aprendizado está em constante aperfeiçoamento pautado numa reflexão da teoria inserida de forma prática na tentativa incansável em aproximar a criança do conhecimento Hoje estamos vivenciando uma nova era do ensino Que desafia as velhas práticas educacionais E é dever de cada educador se adaptar e promover integrado à comunidade o conhecimento não deixando de se valorizar as fontes históricas locais E é em virtude do aniversário de 142 anos de emancipação política do nosso Camusim que o anexo C.I. Juninho, localizado aqui nos Coqueiro, busca incrementar saberes diversos, construindo junto à comunidade a ampliação do acesso à cultura local É um dia muito feliz para o nosso município, onde ele completa 142 anos E eu estou aqui no monumento onde representa as belezas de Camusim, suas velas ao vento e o espelho da água, que simboliza toda a orla marítima Prefeitura de Camusim, valorizando e cuidando do seu povo Encontro-me ao lado da Igreja da Matriz de Bom Jesus dos Navegantes Juntamente com alguns integrantes do Seicleto Potiguara, para resgatar um pouco da história desse monumento arquitetônico Cuja planta inicial foi idealizada pelo engenheiro privado Que, como era costume à época, teve ao falecer seus restos mortais enterrados na Matriz Construída entre os anos de 1880 a 1882 A Igreja Matriz, lamentavelmente, desabou no dia 11 de abril de 1909 Sendo reconstruída na gestão do padre José Augusto da Silva Sendo esse o primeiro prefeito de Camusim Ao longo do tempo, há uma grande história Na memória de Euclides Pinto Martins Ele nasceu em Camusim, Ceará No dia 15 de abril de 1892 Em homenagem a um herói cearense Pinto Martins se encontra na praça José Chimenez, em Camusim, Ceará Sua cidade natal 28 de agosto de 2018 Estou aqui apresentando para a população Camusimense Esse prédio histórico A Biblioteca Público Municipal Euclides Pinto Martins Localizada na rua 24 de maio Centro iniciou os trabalhos de manutenção Para o melhoramento do atendimento ao usuário Visando conforto aos alunos, educadores, visitantes em geral Tem vontade de sempre te amar Sempre, sempre, rainha do mar Estamos aqui agora na Secretaria de Educação Onde antigamente era a estação ferroviária E hoje é ocupada pela Secretaria de Educação Na qual tem à frente Marciana Almeida Visando a otimização e a garantia de padrões de qualidade Do modelo educacional E consequentemente no aumento Do índice de escolaridade O tempo é a estrada por onde tudo e todos passam Nele se estabelecem as diversas relações Um dia somos meninos, meninas, nus de todo conhecimento No outro dia tornamos-nos detentores do saber Para mais tarde podermos vestir o próximo com a armadura da sabedoria Um dia meninos, meninas, no outro anciãos Um círculo de conhecimento onde o professor se torna aluno Não importa a idade, pois velho é quem desperdiçou o tempo sem aprender e ensinar A estação municipal de Camusim foi inaugurada em 1881 Como ponto inicial da estrada de ferro de Sobral O município havia sido criado em 1879 Naquela época a ferrovia era praticamente a única fonte de suprimentos e de transporte para Camusim Seu porto se desenvolveu mais ainda com a ferrovia Porém, em 1997 passou o último trem de passageiros na estação e no ramal em agosto Os reflexos da desativação foram de imediatos Nos municípios beneficiados pelo ramal, como Camusim, dentre outros Quem viu tuas praias de altura sem far Pede a Deus, te concebe, formosa Sempre a irosa, princesa do mar Envio tuas velas Volcando ao luar Tem vontade de sempre te amar Sempre, sempre, rainha do mar Vejo ao longe onde há o oceano Em caixões de espumas pros céus Camusim entre as ondas boiando Vai cantando, louvores a Deus Quem viu tuas praias De altura sem far Pede a Deus, te concebe, formosa Sempre a irosa, princesa do mar Envio tuas velas Volcando ao luar Tem vontade de sempre te amar Sempre, sempre, rainha do mar Verdes mares A meu lado tem aqui uma professora Professor, como é seu nome? Bom, eu sou a professora Nazaré Hoje estou como coordenadora aqui da Ecrash CI Anexo Juninho Professor, o que é que você tem? Qual é o conhecimento que você passa para o canal dos ex-vídeos produções Sobre o nosso Camusim 142 anos e fez ontem? Olha, é inacreditável, inesquecível completar 142 anos nessa terra maravilhosa que é o nosso Camusim É o nosso Camusim feliz, festivo, dom de uma riqueza maravilhosa É um prazer enorme poder participar desse momento do aniversário de Camusim nos seus 142 anos de emancipação política Terra guerreira, firme e forte Os ex-vídeos produções também ficam muito felizes por estar aqui ao lado desse povo maravilhoso Fazendo e fazendo essas entrevistas aqui ao lado dessas crianças Nós ficamos muito felizes Quem viu tuas praias de altura sem par Pede a Deus te conserve formosa Sempre a irosa princesa do mar Quem viu tuas velas Volcando ao luar Os ex-vídeos produções está aqui ao lado de uma mãezinha aqui Que é estudante dessa creche maravilhosa Essa mãezinha, ela é atual, né? Ela é atual, ela vem todo santo dia e deixa as crianças É uma mãezinha carinhosamente Tanto como cuida da criança Como tem um amor pela escola Mãezinha, qual é o seu nome? Sandra Você é do bairro mesmo, né? Sim, sou daqui do bairro Coqueiro Qual é a palavra carinhosamente que você manda para a coordenadora dessa escola? É, eu estou muito grata, muito feliz Por esse papel maravilhoso que estão desenvolvendo com as crianças E hoje, essa apresentação belíssima, gostei muito Estou muito grata Professor, como é o seu nome? Meu nome é Larissa Sou professora aqui do Clédio Potiguara Da turma do Infantil 4, Patati Patatá Professor, e qual é a alegria que você faz para o canal dos ex-vídeos produções Trabalhar com essas crianças? Trabalhar com o Infantil 4, assim, é muito importante, né? Porque é a fase onde eles estão em crescimento Onde eles estão em evolução E aqui, todos nós professores fazemos o possível, né? Para que eles alcancem as nossas metas, né? Professora, uma pergunta aqui Para o canal dos ex-vídeos produções Sobre o que é o conhecimento que você passa para o canal dos ex-vídeos produções Sobre o nosso camucin, que fez ontem 142 anos O conhecimento que eu passo é que cada dia que passa o camucin Está ficando cada vez melhor, cada vez mais belo E é uma honra muito grande fazer parte, né? Ser uma cidadã camucinense, né? Tenho 25 anos que moro aqui no camucin Para mim é uma honra muito grande A gente encerra aqui o nosso momento de hoje Muito gratificante, cheio de alegrias e emoções Agradecimento a vocês do canal E força, garra e fé Se inscreva no canal E vamos curtir as publicações Obrigado Tem vontade de sempre te amar Sempre, sempre, rainha do mar